Peraí, tem mais coisa, né? Você tem um 10 aparecendo aqui. É, tá pra baixo, é porque eu tive que abaixar. Caralho! Que porra é essa, mano? Pô, isso aqui tá bem feito pra caralho, tá? Não consigo apertar nada. Vai dar game over. Ah, isso aí tá bem feito. Pra porra. Essa merda. Ele fez o lag. Ele fez o lag. Desculpa por isso. Vocês foram avisados no começo, pelo menos.